Leitura do Êxodo 23, de 20 a 23 Salmo Esponsorial 90, 91 Ele te salva da palavra que destrói, com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te Não temerá a terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos te guardarem Evangelho de Mateus 18, de 1 a 5 Bendirei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e se perguntaram Quem é maior do reino do céu? Jesus chamou a criança e colocou no meio deles e disse Em verdade, vos digo, se não se converterem no tornado como crianças, não entrarem no reino do céu Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior do reino do céu E quem recebe em meu nome, minha criança, como esta é a mim que recebe Não desprezo nenhum dos pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu Vêm se cessar a face do meu Pai que está no céu Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Quarto mistério doloroso Glória ao Pai, ao Filho, do Espírito Santo Mas sigo por sete séculos, amém Meu Jesus, perdoai a diva e o fogo do inferno Não envasamos todos para o céu Se ocorre principalmente mais recorte Pai nosso, Santo Cristo, Santo Cristo, Vosso nome Vendo aí, vosso reino e o seu feito, vosso vontade na terra e no céu Para o nosso cadudo, a vez perdoai a nossa ofensa Nós perdoamos o que defendemos Não deixe cá entre a torreção, mas vai de món amém Amém. 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 Bendito as graças para os damas e soberanas rainhas, pelo benefício de todos os dias, recebendo o nosso mal liberar e dignar agora para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais nos obrigar, saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida ou sura, esperança, a nossa salve. A voz da dama, degredada, filho de Eva, a voz de superandia, amendo, chorando de espada e lágrima. E após a julgada do nosso pós, os olhos misericórdiosos no vosso beijo, pois o seu mostrado é de Jesus, bendito fruto ao seu ventre. Ó clemente, piedosa ou doce, sempre viz de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que seja indigno das promessas de Cristo. Amém. Mistérios da Luz A humildade, o milagre, o eterno amor Meu mistério, o batismo de Jesus. Contemplamos o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, com a atitude miúda, ele nos mostra o caminho inicial da salvação, a aceitação de Deus como o único Senhor. Cristo é a luz do mundo, luz e atributividade, a ser a luz verdadeira que vindo ao mundo, todos ilumina. Quem me segue de Jesus terá a luz da vida. Nós cristãos temos A rogância, né? Enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, como o inocente se faz o pecado de nós, o Senhor se abre e a voz proclama o Filho amado. Ao mesmo tempo que o Espírito invoca na missão que esperava. Segundo mistério, a outra revelação da boda de Jesus na boda de Caná, quando ele revela o seu primeiro sinal através de sua mãe, Maria. Terceiro, o anúncio do reino de Deus. Contemplamos o nosso reino com o convite à conversão. Quarto, a transfiguração. Com a transfiguração, ele se mostra o verdadeiro Deus. Quinto, a instituição da Eucaristia. Contemplamos a Eucaristia. Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento, para que sejamos salvos, para que sejamos santos. Vivamos, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Adiós. Amém.